E aí Fala aí pessoal, bora finalmente upar aí mano Deve ter uns dois meses aí que eu tô nessa patente aqui Só que tem uma coisa aqui, essa patente é 78 Tá como se fosse essa cobra aí Só que eu já fui essa patente, era pra ser um touro ou um urso, sei lá Acho que tá bugado isso aí Tô meio gripado aqui galera, então não liga não Vamos pôr na warbox mesmo, tô 99% Vou jogar nessa aqui, vai Quem tem GP pode escolher, né velho Vamos ver Eu sempre ganho coisa ruim na warbox, eu não tenho sorte não Eu quero ganhar se for pra escolher Antes eu sempre pedi a Mossberg, mas agora que eu tenho a Mossberg Eu quero ganhar Deixa eu ver, a Type Fazer um vídeo bacana Tá quase um pano hein, deixa eu ver 2, 2, 7 Falta dois casinhos só pra upar eu acho Vamos ver É 1k e 300 mil É enemy patente Vamos ver, é agora hein Aí ó Mas engraçado que a patente 78 não era essa Pô, era um Acho que era um urso Depois era um touro Depois a patente 80 Porque eu já fui essa patente Dessa cobra Acho que ela era 73 Alguma coisa assim Eu ganhei a saiga pro puppy Da hora Dá pra fazer uns vídeo A onda da hora com ela aí Deixa eu ver 14 dias Então é isso aí pessoal Lembrando que hoje 6 horas vai ter outro vídeo O vídeo de hoje Agora que foi mais escorrido mesmo Só pra mostrar up E deixa o like aí E é nóis